Oi pessoal, tudo bem? Aonde estou? Estou aqui em Caldas Novas, hoje de novo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Giovanni Turismo, parque aquático de Roma, muito cheio hoje, ontem foi feriado, quinta-feira né? Então hoje também é um parque muito cheio, muito lotado, a cidade Caldas Novas está cheia pessoal, algumas pessoas me perguntam se compensa vir em Caldas Novas no feriado. Pessoal, se você conseguir vir em baixa temporada, o que é baixa temporada? Não vir nas férias de julho, não vir em feriado, você consegue aproveitar mais o seu passeio né? Porque é muito cheio pessoal, é muito difícil, eu venho aqui umas 15 vezes no ano e a gente não vê o parque cheio como está hoje. E ainda pessoal, são 10 horas da manhã, o pessoal está chegando ainda, então com certeza vai encher mais um pouco aqui em Caldas Novas, o parque está muito cheio. O ruim são as atrações que o pessoal gosta, igual essa atração aqui no fundo, que tem que pegar um pouco de fila. Ainda está tranquilo, que são 10 horas da manhã, mas daqui a pouco lá em cima, deixa eu tentar dar um zoom aqui, já está dando uma fila já, o pessoal tem que ficar esperando para descer. Então você aproveita um pouco o passeio. Quem quiser vir comigo também pessoal, comprar um pacote de hospedagem comigo, é só me chamar lá no Estragã, Giovanni Turismo, que eu te mando a foto nas datas que eu tenho e os valores. Para ficar no Termas de Roma, com 4 diárias, 5 cafés da manhã, 4 almoços e 4 dias nesse parque. Eu tenho para julho agora, tenho para agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O meu tarifado é bem em conta, porque é tarifado de agência. Então é só me chamar lá no Estragã pessoal, Giovanni Turismo. Deixa eu tentar ir na parte das crianças aqui na frente pessoal, deixa eu ver como que está. Ainda está cedo, 10 horas da manhã. Para você ver, 10 horas da manhã, como que está o parque hoje de Roma. Muito cheio pessoal. Quero ver daqui, quando for 11 horas da manhã, vai estar mais cheio ainda. O sol está chegando ainda. Então essa parte aqui pessoal, a parte das crianças. Só mostrar para vocês um pouquinho do parque aquático de Roma. Hoje em Caldas Novas, sexta-feira. As crianças brincando. Mas está tranquilo pessoal. Não quer dizer que não dá para aproveitar. Dá sim. É só saber arrumar seu cantinho aqui no parque e curtir o seu lazer em família. É muita diversão. Muita gente fica perguntando qual que é o melhor hotel aqui em Caldas Novas. É o hotel Termos de Roma pessoal. Tem o Vilas, mas o Termas é o melhor. Pessoal brincando ali. Só um pouquinho do parque aquático. Essa parte aqui pessoal. Eu não vou na parte de baixo, aqui na frente não pessoal. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu já tenho vídeo aqui no canal desse parque. Quem quiser ver, é só procurar aqui no meu canal Giovanni Turismo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal Giovanni Turismo. Estou aqui todo mês, dia 23 de junho, agora eu vou estar aqui de novo. Ah pessoal, muita gente também fica perguntando se está frio aqui em Caldas Novas. Como que está o tempo em Caldas Novas? Se está frio, se está quente. Hoje está frio, tá? Quem está vindo agora em junho, julho, pode trazer alguma brusa de frio, uma calça jeans. Porque à noite, quem for sair para um barzinho, está frio. Durante o dia está tranquilo. Mas à noite, pelo menos hoje e ontem, hoje não né? Ontem à noite, estava bem frio à noite. Só mostrar essa saída aqui, para encerrar o vídeo. Um abraço para todo mundo que me segue. Muita gente fica comentando no vídeo aqui, que me viu em Caldas Novas. Se você me viu aqui em Caldas Novas, deixe seu comentário e de qual cidade você está assistindo. E de qual dia você vem aqui em Caldas Novas. Essa parte foi muito legal pessoal, a moça vindo lá agora. E até mais pessoal. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até aqui. Falou pessoal.